Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou preparar uma receita de yakisoba bem gostosa, bem prática, facinho de fazer. Vamos lá? Eu cortei e temperei patinho, tem aproximadamente 500 gramas, só temperei com um pouquinho de sal e pimenta do reino. 500 gramas de filé de frango, também está temperadinho com sal e pimenta do reino. 1 brócolis ninja, 2 cenouras, 1 pimentão verde, 1 cebola picadinha, repolho branco e repolho roxo. Coloquei metade de cada um. Aí os temperos que eu vou colocar é a gosto, precisam deles para ser um yakisoba, mas cada um coloca o quanto eu acho que vai ficar bom. Eu estou usando aqui shoyu, óleo de gergelim, sal se precisar, geleia de pimenta, azeite e amido de milho. O amido de milho também vai a gosto, só para dar uma engrossadinha no molho se precisar. E aqui separado, eu deixei dois pacotes de staguete para a gente poder preparar também a yakisoba. A parte eu já coloquei água para ferver com uma pitadinha de sal. Aí a gente cozinha massas por último, a gente vai preparando os demais ingredientes e espera só para deixar o macarrão para cozinhar por último. Aqui na panela a gente vai colocar um pouquinho de azeite para poder fritar as iscas de carne. Agora a gente vai misturar o frango, que eu já dei uma pitadinha, com a carne que eu tinha feito antes. Agora a gente vai misturar tudo e vai começar a colocar o tefeira. E aí E aí Agora, pessoal, a gente vai provar como ficou essa delícia Ficou muito bom Espero que vocês façam essa receita E se gostaram dela, deixe o joinha aqui embaixo Compartilhe nas redes sociais Escreva se você não é inscrito Se você tiver alguma outra sugestão Pode colocar nos comentários Que a gente vai preparar a receita que você sugerir Obrigada e até a próxima